Olá pessoal, hoje no dia 2 de setembro o Sepróris começa oficialmente o atendimento aqui no Instituto Caldeira. Estamos muito felizes de estar vindo somar a nossa entidade a um dos maiores hubs de inovação do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui em cima da Arena Caldeira, onde diversas empresas e startups fazem apresentações aqui para todo o hub de inovação, onde nós também vamos estar trazendo os empresas do Sepróris para poder falar aqui e se integrar a esse novo hub de inovação. E vem mais novidades também por aí, estamos preparando um vídeo mostrando tudo o que o Sepróris vai estar fazendo e somando para os nossos associados. Venham nos visitar, é o Sepróris no Instituto Caldeira. Legenda Adriana Zanotto